Não. Ontem não. Sábado de noite. Sábado de noite. Tá vendo, Dona Lúcia? Porque eu disse, finge sair a uma estrela, não parece como fosse uma estrela, né? Aí eu disse, finge sair a uma estrela. Aí minha amiga disse, não, ela disse assim, olha assim, esse avião. Aí eu disse, é um avião. Aqui, ó. Vem pra cá que tu pega um avião aqui, ó. Eu vou pra cima da mesa. Pera aí. Vai cair da mesa, né? Esse avião tá estando. Abre um carro aqui. Ele apareceu? Ele apareceu? Fié... Que ele apareceu. Ali, ele está sendohouses. Tem gente vela lá. Não. Tem gente vela lá. Troca ajuda aqui. Que ela estáructionou, não sabe o que é? Não estava... Pois ela depois ficou bom. Mas eu vou usar a folha. Aí ela diz, aí você, ao que eu fiz a ela, eu trouxe os peitos na bebê. Certo? Ela diz aqui. Aí ela, ela diz aqui, ela diz aqui, ela gosta de fazer essa coisa. Certo? Aí, se ela for querer, ela for... Esses peitos na bebê. Eu vou deixar os peitos secos, aí eu vou dizer que os peitos.